Olá, gente. Sejam bem-vindos de volta. Esse é o meu programa. Para quem não conhece, eu tenho um programa agora. E acabou o programa? Não, não. Assim, o seu programa está sendo um sucesso. Um programa icônico como o seu. Claro que está, da Agni. E eu acho que merecia, inclusive, um espaço o quê? Na TV. Você tem vontade de ir para a TV? Ah, eu acho que eu super queria ir para a TV. Eu queria muito ir para a TV. Ter seu próprio programa, né? Ter meu próprio programa na TV. Mas, assim, uma coisa que eu fico pensando também, da Agni, é como seria os programas que já existem, só que com você apresentando eles. Sei lá, você apresentando... Quando eu era pequenininha, eu era doida para ter um programa que passava desenho, que eu ia chegar no programa desse jeito aqui, ó. Pokémon. E eu saia assim? É. Aí, tipo assim, ia para o comercial, né? Aí, quando eu voltasse, eu ia chegar e falava e fazia assim, olha. Bob Esponja. Dagnia, vamos fazer, então, assim, como seria você apresentando esses programas? Mentira, tem como? Óbvio que tem, Dagnia. A gente agora está chique. Tem o quê? Estúdio. Eu amo. Uma produção de Hollywood. Já que você falou em desenho, como seria você apresentando o Bom Dia e Companhia? Tinha aquelas dinâmicas, né? Aqueles jogos com as crianças e tal. Tá. Tá. Ia ser assim, olha. Você pode ser a criança? Posso, sim. Tá. Então, vamos lá. Gente, agora vai começar mais um game aqui na Bom Dia e Companhia. E a gente vai atender a primeira criança. Alô, quem é? Alô, é o João. Não, é o Ricardinho. Fala, Ricardinho. Ah, tá, tá. Alô, é o Ricardinho. Oi, Ricardinho. Tudo bem? Tudo bem. Então, onde é que você fala? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, Ricardinho. Você tem quantos anos? Eu tenho oito. Sua voz aí está fumando. Você está fumando criança aí. Olha só, Ricardinho. Vamos lá. A gente vai fazer um quiz aqui com você e depois que você acertar o quiz, a gente vai girar aqui a roleta para saber o que você vai ganhar. Tá bom, Ricardinho? Tá bom. Vamos lá. Responde para mim, Ricardinho. Quem foi a Serarafá? Ricardinho, você errou, mas não tem problema. A gente vai te dar o prêmio mesmo assim. A gente tem aqui PlayStation, bonecas e Lego. O que você quer? É, PlayStation. Vamos ver. Vamos rodar agora. Ah, ganhou o balancinho. Poxa, não foi dessa vez. Viu, Ricardinho? Um beijo. Porra, Dagna, ninguém nunca ganhava. Você já reparou isso? Gente, eu sou muito melhor que aquela menina que botaram aquela moça. Ai, não vamos falar nem o nome. Ai, eu sou muito melhor que ela. Muito melhor. Não tem nem comparação. O Silva Santo tem que me chamar. Você iria se você não te chamasse? Por bom dia em companhia, só. Você iria? Aham. Ai, eu acho que seria icônico. Ia ser tudo. E assim, vamos pensar em outros programas agora? Tem algum especial que você tem vontade de apresentar, que você assiste? É, o Encontro com Fátima Bernard. Eu ia ser... Eu adorasse... Encontro com o Dagny Rasmagata? Não, pode ser com o Fátima, só que sou eu. Ai, entendi. Eu ia amar, cara. E como seria? Tem aquela abertura dela? Tem. Como é que era? Era assim, olha. Era assim, olha. Aí ficava assim, olha. Aí aparece Encontro com Fátima Bernard com o Dagny Rasmagata. Então vai, faz aí de novo, que a gente vai fazer na edição aqui, vai. Dagny, tem um programa especial que eu gostaria muito de ver você apresentando. Ah. Que é o quê? O Jornal Nacional, né? Horário nobre e tal. Acho que você se daria bem apresentando um programa assim. Tá. Calma aí. Primeiro a gente vai falar as notícias, depois tem todo um rolê de clima, né? Isso, isso. Ah, eu ia amar ser a menina do tempo, que é a Maju era, né? Sim, eu acho que é a sua cara. Você acha que dá pra começar assim, Sendo? Porque eles chamam modelos, né? Eu acho, pra fazer... É, sim, total. E eu sou o quê? Modelo. Modelo, sim. Tá. Aí eu faço o quê? Primeiro você apresenta o jornal, né? Fala, ai, boa noite. Aí, faz a música do Jornal Nacional, vai. Boa noite. Morreu em Acerarapá. Vai. Não, vai. Começa de novo. Cada vez que começar, eu vou falar uma notícia. Ah, outra notícia? Tá, vamos lá. Morreu uma senhora hoje numa rua no Rio de Janeiro. Vai, fala uma outra aí. Não. Mas tu não te dizia relevante. É, vai. Tá. Uma balsa virou e matou nove pessoas. Vai, mais uma vez. Uma garotinha se queimou fritando... O que você achou? Ai, que bobeira. Você, a notícia não teve muita relevância só, eu achei. Não? Essa garotinha que você queimou, quem é essa garotinha? Tá, vamos lá. Naiane Lopes, de nove anos, se queimou fritando nuggets. O que você achou? Que eu queria apresentar o Jornal Nacional junto com a Sandra Neenberg. Você gosta da Sandra? Adoro a Sandra. Acelicone, agora assim, dentro do Jornal Nacional tem o quê? O Clima do Tempo. Clima Tempo. Eu gostaria muito de ver você apresentando o Tempo. Tá, finge que você é o Bonner, aí ele manda a Menina do Tempo. Aí finge que é ele, aí você fala que vai agora, vamos ver a previsão do Tempo com Dagny e Rasmagata, vai. E agora vamos ver a previsão do Tempo com Dagny e Rasmagata. Oi, Bonner, tudo bem? Gente, como vocês podem ver, olha, vai chover aqui, 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 aqui. Aqui vai fazer um pouquinho de sol e aqui vai ter algumas enchentes chatas, né? Mais os outros lugares aí, o mapa e o nome. Aqui vai ficar aquela chuvinha chata, um pouquinho de sol, um pouquinho de chuva. Ah, é aqui, qual é o lugar que é aqui? Ué, aí é... Aqui a Argentina vai fazer sol. Não, mas você tá no mapa mundo, é do Brasil só, Dagny. Mentira. É, os estados. Aqui vai estar muito frio de noite. Aí é o quê? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aqui, nem tanto. Aqui, Dagny, o outro programa que eu acho icônico, que também é daquela emissora que eu não quero acertar o nome, mas assim, o Roda Roda... Eu pensei que era sexy hot. Não, eu acho que o Roda Roda você apresentando seria incrível. Como é que é esse Roda Roda? É assim, tem uma roleta enorme, e aí você roda pra poder ganhar prêmios em dinheiro. Tá. Tá. Então, é pra ser Roda Roda agora. Roda Roda. Tá, vamos lá, gente. Aí depois Roda, aí a pessoa vai e ganha, fica ganhando. Aí ela roda toda hora. Se não for a coisa que a pessoa gostou... Não, assim, é porque você roda e você tem direito de descobrir a palavra que tá ali, escrita. Ah, tá. Essa palavra. Isso, essa palavra. Tá, então eu chego assim, aí, ai, gente, qual é essa palavra, hein? Isso. Tá, aí pra adivinhar uma lei, eu não entendi o conceito desse Roda Roda, já acabou, né? Já acabou, graças a Deus, né? Ah. Outro programa? Não, é pra... Eu quero continuar a Roda Roda. Ah, Roda Roda? É, só que eu não entendi nada. Ah, assim, tem umas palavras escondidas aí. Tem uma palavra escondida aí, e você vai girar, e se você acertar, você ganha o valor que você vai acertar na roleta. Então, primeiro, você... Você tá com dificuldade de... É, tá, entendi, ó, então eu vou rodar assim, ó. Isso. E agora você, enquanto tu roda, eu tento adivinhar a palavra. Não, ó lá, cem reais, se você acertar, você vai ganhar essa letra, se tiver a letra que você falar, você ganha cem reais. Tá, a palavra é Núbia. Eu tenho que falar uma letra primeiro, só uma letra. Tá, é N. Tem N. Aí tem uma pessoa que vira o negocinho pra mostrar. Isso, aí você pode fazer também, vai. Você já consegue adivinhar qual foi a palavra que tá aí? Núbia. Acertou! Uhul! Amei, amei. Eu amei. Agora, assim, outro programa? Eu amo, acho que é a sua cara. Que é o quê? Não sei se você assiste, que é o quê? O mais você. Mentira! Eu amo a Maria Braga. Acho icônico, né? Como seria se a Dagny apresentasse o mais você? Tem toda aquela parte de culinária também, né? Acho legal. Acorda, menina. Vamos lá. É, farinha, ovo, macarrão e arroz. Você bate tudo. Aí a gente põe aqui. Acorda, menina. E já tá pronto. Botei agora no forno e já tá pronto. Agora vamos experimentar, hein? Aí vai de baixo. Chama o cachorro. Chama o cachorro. Ai, eu amei, gente. Mas é só isso agora o programa também, né? Não, é. Acabou, né? Ah, tá lá em acabou. O que acabou agora foi o quê, Dagny? Domingão do Faustão. Mentira! E acho que abriu, inclusive, uma vaga aí pra você... Pra eu entrar. Entrar com o Domingão da Dagny. Não, mas pode ser igual da faixa. Não pode ser Domingão do Faustão com o Dagny. Ai, tá aí. Porque agora entrou aquele loirinho, né? Pra poder apresentar. O Thiago Leif, né? É. Ia ser assim, olha. Eu acho que tem como botar... Quando eu tô aqui, tem como botar vários? Tem, tem. Aí. As dançarinas. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Aí eu... Mas assim, ou eu ia ser dançarino numa apresentadora, né? Não, é. Não tem como fazer os dois, né? Tá. Apresentando. Gente, agora a gente vai pra vídeo cacetada. No nome de Nubia, Fernanda, Gisele, Patrícia, Tessa Rasmagata e cantora Amadá. Assim, Dagna, olha só Olhando pro seu look Me remete muito a uma coisa que me bate até uma nostalgia Animal Planet Não, que é o que? MTV, você lembra dos VJs? Lembro Da emitiria que chamavam os clipes e tal Acho que tem tudo a ver com você, a sua cara E como é que seria isso? Gostaria muito de ver Ia ser assim, né? É um programa mais jovem, né? Mais descolado A forma que você fala e tal E aí, galera? Se liga Hoje eu vou dar uma lista de 10 coisas Cringy, que ninguém tá aguentando Mais, é depois do break Eu acho que seria... Eu acho que seria hoje em dia, né? Hoje em dia seria assim... Não, ia ser assim, olha Fica umas paradas meio cringe, né? A gente volta daqui a pouco Tic-tac, né? Eu amei, Dag Amei Acho que você super leva jeito e já tá assim, ó Pronta pra ter seu próprio programa Graças a Deus, graças a Deus Eu acho que não tem... Eu acho que acabou, né? Eu acho que de programa sim Agora eu quero saber de vocês Agora eu quero saber de vocês Qual foi o programa favorito Que vocês gostaram E se vocês têm mais alguma sugestão Porque a gente pode voltar aqui E gravar quantos programas vocês quiserem Um beijo, gente Até terça É terça? Qual é o dia da semana que faz? Até mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau